Olá amigos aqui do canal do Criatório Lima Campos Trago mais uma vez aqui os porcos, dessa vez mostrando a alimentação Não a alimentação, mas um suplemento, podemos dizer assim Que é a bananeira, o tronco da bananeira Vocês sabem que a bananeira só dá apenas um cacho de banana E para que a próxima muda ou o próximo fio venha a dar novamente banana Precisa ser cortado o mais velho, para que o mais novo também venha a dar banana Então aqui nós fazemos o seguinte, quando se corta essa bananeira Oferecemos aos porcos, porque eu já vi alguns vídeos aí no Youtube A ONU fala que a bananeira é boa para vermes, para matar os vermes dos animais Então eu ofereço os porcos, depois que eu comecei a oferecer também a bananeira a eles Eles melhoraram os bacurins que estavam doentes Então assim, eles comem super bem Apesar que fica muito, quando eu chego aqui à tarde Ou então se eu colocar à tarde e à noite Fica muita cor para limpar Mas em compensação eles comem muito Então é bom É bom prevenir Apesar que eles comem, então é bom que não estroia a bananeira Não é assim? É bem prato Você cria Você planta Você colhe E você oferece no final O que você ia jogar fora Para os seus animais Todos comem bem Eu não sei se o de vocês aí Vocês também oferecem aí A A A Seus porcos Caso sim Deixe aí um comentário Dizendo que também oferece E se o resultado é positivo Ou não Vim fazer mesmo esse Ontem Ante ontem Eu Ofereci Porque eu não Não coloque todos os dias não Geralmente é Um dia sim Dois não E assim vou Vou oferecendo a eles Mas como eu estava O celular descarregou Então eu não consegui fazer esse vídeo E hoje sim Eu trouxe o celular carregado Para fazer o vídeo para vocês Então Eu aconselho que vocês Ofereçam Os troncos das bananeiras Os porcos Também pode ser oferecido Para carneiro Para Para gado Nesse caso Tem que passar na forrageira Espera Você Passa hoje Só Oferece a eles No outro dia Já no caso dos porcos A gente corta aqui o tronco Deixa ele lá Na sombra E depois vamos Só oferecendo a eles Então eles comem bem Como vocês podem ver Sem contar que A bananeira tem Tem o palmito Aí Aí é que eles comem bem Valeu amigos Vem mesmo fazer Esse vídeo Para mostrar a vocês A importância Como é bom Oferecer a bananeira Justamente pela questão Do verbo também Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até outro vídeo Fiquem com Deus